Fala pessoal, bem? Sejam bem-vindos ao canal Biquini Famosos TV. Hoje vamos falar da apresentadora Eliana, a Eliana maravilhosa. Eliana nasceu em 22 de novembro de 1972, pessoal. Ela está beirando 50 anos de idade e aparece de biquini no Instagram e nas mídias sociais e abala a internet. O seu corpo realmente é perfeito. Eliana parece que tem um corpo de 20 anos de idade, pessoal. Veja isso, olha esta imagem. Eliana é para mim e para muitas pessoas considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. É a prova que a mulher aos 50 pode ter um corpo de menina de 20 anos. Realmente, Eliana é uma mulher fantástica, maravilhosa, com seu sorriso cativante e com seu enorme talento. Eliana começou em 1993 como apresentadora infantil do Bom Dia e Companhia. De lá para cá é só sucesso. Veja seu lindo corpo com seus biquini, que foram mostrados nas mídias sociais. Eliana é considerada a top das tops das apresentadoras hoje na televisão brasileira. Se você gosta dessa perfeita loira da Eliana, deixe um like e se inscreva no canal Biquini Famosas TV. Um grande abraço do Anonymous. Tchau, tchau, pessoal.